Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, agora à noite, estou gravando à noite esse vídeo, tá? É uma promessa que eu fiz para vocês, né? De falar um pouco sobre a soda cáustica, porque temos que ter cuidado, para que ela serve, qual a origem da soda cáustica, por que eu tenho que me proteger, falar um pouquinho sobre a soda cáustica, já que a gente usa muito ela para fazer sabões, caseiro, né? E por que tem que ter cuidado? Qual é o perigo que se tem? Já ouviu falar que teve pessoas que morreram usando soda cáustica, isso é verdade ou não é, né? Então, vamos falar sobre o hidróxido de sódio, né? E é claro que além da Elisa estudar um pouco sobre o assunto, eu trago aqui uma colinha para nos ajudar sobre o assunto, né? Enquanto isso, você que chegou agora aqui no canal, já mete o dedo nesse like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para a nossa próxima receita, você está ativo e não perder nenhuma delas. Então, vamos lá, amores, falar sobre o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Vocês queriam saber sobre a soda, então nós vamos falar sobre a soda, os benefícios, os malefícios sobre a soda cáustica. Bem, eu vou falar aqui para vocês o que é a soda cáustica, para que serve a soda cáustica, os cuidados que você tem que ter ao usar a soda cáustica, se deve-se usar ou se não deve usar, como se deve usar. Estudei um pouquinho de cada coisa e vou falar aqui para vocês, né? Primeira coisa, gente, que eu quero falar, por que que eu resolvi fazer para vocês esse vídeo, até mesmo a pedido de algumas meninas, né? Como eu sempre falo nos vídeos aí, em relação a ter cuidado, né? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, gente, brincam de fazer sabão todos os dias e usando soda cáustica. Soda cáustica não é brincadeira, né? Eu conheci pessoas aí que praticamente quase perderam a vida usando soda cáustica. Então, por isso que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que hoje em dia você pode encontrar, até mesmo aqui no YouTube, em sites, ensinando a fazer multiplicações, ou seja, às vezes de meio quilo de um sabão que você compra no mercado, em algum lugar, você transforma em dois quilos, quilo e meio, uma grande quantidade, né? Quer ver, você quer tirar aquele dinheirinho, você quer vender, você quer... É uma forma que tem de você sair pelas ruas, pelos lugares que você já conhece, e vender um sabão sem manipular a soda cáustica, né? Então, tem pessoas que se tornaram alérgicas, né? Devido ao uso constante, se a gente vai falar mais pra frente. Mas vamos ver aqui, falando o que é o hidróxido de sódio, ou seja, a soda cáustica. Também conhecido como soda cáustica, o que todos nós chamamos mais, mas o nome realmente é hidróxido de sódio, tá? O que é? É um hidróxico cáustico, né? Usado na indústria, principalmente, como uma base química. Ou seja, ela é uma base química. Pra quê? Ela é usada pra fabricação de papel, tecido, detergente, alimentos e biodiesel. Então, pra tudo isso, ela é usada a soda cáustica. Encanamentos também, né? Muitas vezes você quer desentupir o vaso sanitário, você quer jogar ela no ralo da cozinha. Por que que é usada em encanamentos, né? Vou já te falar. Mas antes disso, deixa o like pra eles, tá bom? Bem, encanamentos são sumidouros pelo fato de ser corrosivo. É produzido por eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, salmoura, né? Que sempre que a gente vai usar, gente, num vaso sanitário, mesmo na pia, por isso que já existe as sodas líquidas. Já estão assim, ela não é mais em floquinhos, como a gente sempre compra, né? Elas já são desmanchadas ali numa forma líquida pra você já usar direto no vaso e tem que ter todos aqueles cuidados, né? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês ensinando mesmo vocês a usarem aquela soda cáustica, muitas vezes. Ah, eles já não... aqui não vem de líquida. Então, como eu uso a soda cáustica em escama, pra dizer, o vaso, a pia, né? Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Então, é utilizado em reações químicas por sua alta reatividade. Exemplo, em degradações, onde é usada para preparar alcanos a fim de diminuir a quantidade de carbono na cadeia. Usado também, juntamente, com óxido de cálcio, CaO, para diminuir a reatividade e prevenir a coroção dos tubos de ensaio. O manuseio do hidróxido de sódio, ou seja, da soda cáustica, deve ser feito com total cuidado, pois apresenta um quadro considerável de danos ao homem. Se for ingerido, pode causar danos graves e, às vezes, irreversíveis ao sistema gastrointestinal. E se for inalado, pode causar irritações, sendo que em altas doses, pode levar até a morte. O contato com a pele também é um fato perigosíssimo, pois pode causar de uma simples irritação até uma úlcera grave. E nos olhos pode causar queimaduras e problemas na córnea ou no conjuntivo. Em casos de contato com o hidróxido de sódio, deve-se colocar a região exposta em água corrente por 15 minutos. E procurar ajuda médica. Se for ingerido, deve-se dar água ou leite à vítima, sem provocar vômito. Na mesma, se for inalado, levar a vítima para um local aberto para que possa respirar. Se caso a vítima não esteja respirando, é necessário usar respiração artificial. Enfim, são outros procedimentos. Correr para o médico é o mais ideal para que haja um bom atendimento caso a pessoa tiver algum acidente, assim. Não só aquele acidente externo. Porque quando a gente fala em soda, gente, muitas vezes pensa assim, ah, a soda é só para fazer sabão. Não, a soda não é. O hidróxido de sódio não é só para fazer sabão. Ele tem muitas outras funções. É como nós vemos aqui, até para fazer alimentos. Tem, existe indústria que usa, né? Então, para transformar sabões. É uma substância química, né, gente? Então, é necessário, é preciso sim, né? Para fazer uma barra de sabão caseiro. É, porque a gordura com a soda se transforma em um sabão. Pode ser líquido, pode ser barra. Então, a mistura deles vai se transformar em sabão. Porém, ela precisa ter umas quantidades exatas. Porque, é claro, se eu pegar um litro de óleo e botar, vamos supor, um exemplo, 100 gramas de soda, por mais que ela seja boa, ela não vai transformar aquele óleo em sabão. Então, existe balanças, amedrolândia, que faz cálculos, né? Então, assim. Ah, se eu colocar 200 gramas, 150 gramas, transforma aquele um litro de óleo em sabão, uma barra, transforma assim. Porém, ele pode ficar muito alcalino ou ele pode ficar pouco alcalino. Sendo que o tempo de cura, né? Estou falando em relação ao sabão, que é o que mais interessa aqui no canal para vocês. Então, ali, o tempo de cura vai diminuir a ação daquela soda naquele óleo. Ah, mas eu posso usar só 120, 130, 140. Eu não posso usar 180, 200, pode. Porém, você só vai poder usar aquele sabão em barra depois de uns 40 dias, 2 meses, 3 meses. Porque ele vai ficar super alcalino. E é esses males que ele vem causar na tua pele, na tua mão, que ela vai ficar sensível, você vai adquirir alergias. Tem muitas pessoas que já são alérgicas à soda, não pode tocar em sabão com soda, não pode fazer sabão com soda porque se tornaram alérgicas devido à sensibilidade que ficou na sua pele, na sua mão. Tem pessoas que começaram a adquirir demais unheiro, apodreceram as unhas, devido ao contínuo diário, todos os dias, mexendo com soda, fazendo sabão, ou usando somente sabão feito com soda caixa em casa, sabões caseiros, né? Então, vamos lá ao segundo ponto. Bem, o segundo ponto a gente já falou aqui, né? Que é pra que serve a soda. Acho que eu já coloquei tudo aqui, o que ela é e o que serve tudo junto. Então, ela serve pra fazer muitas coisas que não é só sabão, como nós já falamos, né? Ela serve também nas indústrias alimentícias, né? Pra vários tipos de utilidades ela tem. Antes, eu me lembro quando meu pai, minha mãe, lá na minha casa, minha mãe, ela usava, vez em quando, pra botar no vaso sanitário. Pra mim, era a única função que existia pra soda cáustica. E a gente tinha, assim, um terror, né? Um horror. A mamãe ia fechar o banheiro, ninguém entra, né? E ele ficava. Então, assim, eu só tinha aquela noção que soda cáustica, ela só servia praquilo na vida, né? Existia aquele diabo verde, que também é um tipo de soda cáustica. Era só praquilo, sabe? Então, não tinha ideia. E quando eu descobri que eu poderia fazer um sabão caseiro, e como é que se faz? E aí, fui pesquisar, estudar e ver como que se fazia e descobri que era com soda. E aí, eu poderia usar uma gordura usada, um óleo usado, que se jogava pra maltratar a natureza e tal. E eu poderia fazer uma barra de sabão. E aí, eu comecei a fazer, e fazer com o tempo. Depois, eu comecei a adquirir, tava com, tipo, uma bronquista, dando umas tosse muito estranhas, né? E algumas amigas de mim ajudaram, até mesmo nos vídeos, no início do meu canal. E me davam dicas, Elisa, é muita soda, né? Elisa, toma cuidado e tal. Tudo isso. E aí, eu peguei, eu fui tomando mais cuidado e vendo como era que se fazia. Porque é sempre bom, gente, nós nos interessarmos nas pessoas, digo, até pra quem tem canal, né? Nos interessarmos pelas pessoas que vêm e nos dão instruções. Que nem, a gente não sabe tudo. Então, muitas vezes, a pessoa vem, assim, nos dar instruções, né? E dizer, olha, essa soda é muita soda pra pouco óleo. E, às vezes, assim, não, tá certo, tá bom. Claro que transformou no sabão. Se eu usasse, ao fazer 50 litros de sabão, sabão líquido, uso duas garrafas de óleo e ali eu coloco meio quilo de soda, dá um sabão lindo, maravilhoso. Porém, gente, vai ficar super alcalino que nem um ano esperando ali ele não vai baixar o pH. Vou falar depois sobre o pH. O pH ideal para que nós venhamos usar o sabão caseiro. O assunto aqui, soda cáustica e sabão caseiro. Entendeu? Então, tá. Agora, eu vou te falar sobre, é claro, os benefícios, né? Pra que soda cáustica? Quais são os benefícios que ela traz pra mim? Bem, eu tendo os devidos cuidados, é claro, gente. Como eu acabei de falar, dá pra fazer sabões caseiros maravilhosos, que é o que mais a gente usa, né? Porém, eu super indico que se compre soda cáustica líquida, tá? No mercado, quase não se encontra, hoje em dia, soda cáustica em escama. São poucos os lugares. Se você puder comprar a líquida, tá? O que importa, no tanto de soda que você vai usar, não é tanto assim, ah, Elisa, eu tenho a minha líquida e tenho uma escama. Qual quantidade que eu uso? Gente, se ela for líquida em escama, tanto faz, o que vale ali é a potencialidade dela. Tanto líquida como escama. Então, ela pode ser líquida 70% e pode ser escama 70% também. Ela pode ser em escama ou líquida 50%. O que vai levar em conta em qualquer receita que você fazer é a porcentagem dessa soda. Ah, mas aqui líquida, ela já está líquida, ela é 50%. Ah, se ela está em escama, então eu vou desmanchar, né? Ali, se for 100ml da líquida, ela é 50%. 100ml da escama, 50%. Ou põe 100ml de água para desmanchar. E aí, isso aí também é mais pra frente outros assuntos que eu sempre falo, detalhes nos meus vídeos. Gente que diz, ah, Elisa, os teus vídeos demoram muito, 10 minutos, 15, 20... Mas, gente, eu gosto de dar minha receita detalhada para ninguém errar. Porque a pior coisa é você ir com toda alegria num vídeo, assistir, o vídeo não tem nem 3, 4 minutos, já está pronto ali. Você vai e faz, dá tudo errado, tá? Então, eu não gosto, é raríssimo eu fazer, né, a receita em pouco tempo. A maioria dos meus vídeos é de 10, 15 minutos, porque eu falo em detalhe tudo que você tem que fazer, esperar, tempo de cura, por que ficou assim, como, o que você não deve usar, o que você deve, entendeu, gente? Então, eu tenho cuidado com vocês, para vocês não estragarem o material de vocês, não jogarem fora, e depois dizer, ah, Elisa ensinou errado, ah, Elisa, fica chateado com a Elisa. Não. Então, preste atenção no vídeo, não pule o vídeo, ouve direitinho, está lavando uma louça, põe a Elisa ali para falar e fique escutando ela ouvir, tá? Vai almoçar, liga o celular lá na mesa e fica ouvindo a Elisa ali, falar com você, e vai anotando as instruções, então, volta o vídeo, ouve de novo, para você não errar. Então, um dos benefícios da soda cáustica, para nós que fazemos sapós caseiro, é esse, tá? Você usando na quantidade certinha, gente, calculando lá, na calculadora amendrolândia, eu quase que não uso, tá? Eu, geralmente, eu uso 150 gramas de soda, eu uso mais da 99%, é raro usar da outra, tanto líquida, como escama. Então, assim, eu prefiro esperar, tá? Muitas vezes, 10 dias, 15 dias, eu dou uma testadazinha, eu, desde a vez que uma vez eu deixei ele, eu acho que tinha, fiz 140 gramas de soda, para um litro de óleo, aí eu esperei, acho que foi 3, 4 dias, aí já fui lavar uma louça, lavei a louça, no outro dia, gente, eu já estava com, sentindo os unheiros aqui, dois dedinhos meus, começando a dar unheiros, eu digo, ah, não foi o sabão, que ainda não está bom. E aí eu tornei, agora, o mínimo que eu deixo ele, é uma semana. Aí eu começo a usar, para lavar louça, lavar roupa, né? E com aquele tanto de soda, que isso é muito importante. Então, um dos benefícios é esse, você ter sabão à vontade, você reaproveitar aquele óleo, que você ia jogar fora, né? Sempre põe uma vasilhinha embaixo da pia, no armário, e aí acabou de fritar ali, você já guarda aquele olhinho ali dentro, nada de jogar no ralo da pia, que entope tudo, né? Enfim, maltratar a natureza, enfim, gente, nada disso. Vai reservando, e vai guardando. Ah, gordura, tem uma margarina, uma manteiga aqui, que não presta, vou jogar no lixo, não faça isso. Aquela margarina, aquela manteiga, dá um excelente sabão. Isso mesmo. Qualquer, olha, gente, ah, estragou ali o meu, o meu, o meu, o meu creme de cabelo, né? De hidratação, já passou da validade, vou jogar fora. Não joga, ele dá um amaciante maravilhoso. Então, nada se estraga, gente, tudo se aproveita. Isso que é o meu canal, ele é de economia doméstica, e eu te ensino aqui, a você aproveitar, você fazer da melhor forma possível, os benefícios, para não maltratar a tua saúde. Por quê? Veja só, gente, agora, vamos falar dos malefícios, tá? Sobre os malefícios, que o, a soda cáustica, ela pode prejudicar na pessoa. Veja só.